Olha só, o Piauí Noir de hoje começa com detalhes sobre o corpo de um homem encontrado em uma área de mata, lá na Vila Boa Esperança, região da Grande Santa Maria da Codipe, na zona norte da nossa capital. A polícia acredita que esse cadáver seja de Guilherme Cauã, morador da Vila Mocambinho, desaparecido desde o dia 8 de setembro deste ano. As informações apontam que Guilherme teria sido sequestrado por criminosos e um vídeo da sua execução foi divulgado em suas redes sociais. O corpo foi encontrado em uma cova rasa com sinais de decapação. A identificação oficial desse corpo será feita após exames de DNA que já foram solicitados. Vamos conferir. A nossa equipe foi acionada aqui para o conjunto Boa Esperança, região norte de Terezinha, Grande Santa Maria da Codipe. Por aqui, policiais militares da DINTE e também do 13º Batalhão que atenderam a esta ocorrência. Segundo as informações, aqui nesta região de difícil acesso, escuro e com bastante mata, foi encontrado o corpo que seria do jovem identificado como Guilherme Cauã. O mesmo teria sido sequestrado por integrantes de uma facção. Segundo as informações repassadas para a nossa equipe, Guilherme não teria envolvimento com o submundo do crime, mas seria usuário de drogas. Guilherme estaria transitando pelas ruas da Vila Mocambinho, quando elementos teriam sequestrado mesmo. Ele teria passado por um tribunal do crime, aonde teria sido sentenciado à morte. Nove dias após o fato, o corpo do Guilherme Cauã estaria aqui, dentro desta região de mata. O que chama a atenção neste fato é que o Guilherme Cauã teria tido a sua execução gravada. Vídeo esse que foi postado em sua própria rede social, chamando bastante atenção para o fato. Os policiais da inteligência receberam a informação que o corpo dele estaria nesta região. Vieram realizar esta busca e conseguiram encontrar. O que chamou a atenção é que próximo aonde estaria o corpo, um dos policiais encontrou um calção, calção esse que estaria queimado. Mais à frente, encontraram o pé da cepada. E já em outro local, encontraram o que seria um osso humano. Agora, todo esse levantamento ficará a cargo da polícia científica, assim como também da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, que tentará chegar aos autores desta barbaridade envolvendo este jovem. A nossa equipe já se retirou lá do local, onde o corpo de bombeiros, assim como a perícia e também a Delegacia de Homicídios, estavam trabalhando lá. Eles realizaram a remoção de partes que estavam enterradas. Segundo as informações preliminares, este corpo seria do jovem Guilherme Cauã. Devido ao forte odor, tanto eu como o meu repórter cinematográfico, Pedro Cardoso, estão utilizando de máscaras, pois o cheiro era muito forte e impossível ficar no local sem uma proteção. Agora, ele está sendo removido, recolhido e será encaminhado para o Instituto de Identificação, onde deve passar por exame de DNA, para que se tenha a certeza de que se trata da suspeita do corpo de ser do jovem Guilherme. É terrível esse destino que acontece com a nossa juventude, hoje aqui na nossa capital e em todo o estado do Piauí. Veja as atrocidades cometidas por criminosos com relação a esse jovem. É claro que os exames de DNA é que vão confirmar realmente essa identificação. Agora os indícios estão aí. A família em desespero, já há algum tempo procurando pelo rapaz, pelo jovem, e aparece esse corpo nessas condições. Toda a nossa solidariedade, independente do resultado, os indícios são muito claros. A gente vai acompanhar mais uma vez esse caso. E é claro, a gente espera da polícia desenrolar a motivação, os detalhes a respeito desse crime. É realmente trágico.